Galera, é o seguinte, alguns de vocês pediram pra me enfrentar o boss Marco utilizando o Gear 4, no caso o equipamento 4 aqui, né? Do Fruit Battleground, então já deixa o seu like aí e inscreva-se no canal que a porradaria vai começar agora, tá? Galera, gostaria de apresentar pra vocês o Bonox. E pra quem não sabe, o Bonox é uma plataforma de gift card onde você pode estar comprando qualquer tipo de gift card. Desde Minecraft, Roblox e muito mais. E usando o meu cupom EmpyreBlox, você consegue aí 15% de desconto em qualquer compra do Minecraft e do Roblox. E ao criar uma conta e colocar o meu cupom, ao invés de pagar 40 reais em 800 Robux, que já é bem barato, você vai pagar apenas 34. Então corre lá agora, galera, e aproveita essa oportunidade. É só escolher a forma de pagamento se você quer via Pix, Boleto Bancário ou PicPay. Corre lá, Bonox. Se preparem pra ver essa máquina de destruição versus outra máquina de destruição, que é o Boss Marco, utilizando o poder da fruta da Phoenix. E ele vai se transformar na Phoenix e é onde ele fica mais brabo. Só que eu tô pensando que dá pra me enfrentar utilizando o Gear 4 até ele encher de novo aqui a barra. E eu usar de novo contra o modo Phoenix algumas vezes, talvez, ou duas vezes, uma vez. Não sei. Mas, bom, vamos começar então. Primeiro eu já começo desse jeito. Já começo assim com um bano certinho nele, assim, ó. Pra não deixar se movimentar tanto, né? Aí depois eu uso o número 3 aqui, ó. Pra bater nele de vez. Só que ele vai conseguir se mover, é claro, né? Ele não vai ficar parado esperando eu bater o tempo todo. Aí de novo eu uso isso daqui. Aí depois, se não tem nada, eu vou bater na mão mesmo, assim, ó. Aí agora eu vou me transformar logo. Não vou deixar de enrolação. Vamos transformar de uma vez. Ai! Me bateu, me bateu. Calma, calma. Calma. Aqui, ó. Tomei pra você aprender. Agora esse daqui eu quero usar, ó. Esse aqui. Ah, ele conseguiu usar ainda. Gente, isso aqui já foi um erro, tá? Isso aqui já foi um erro. Por que deixar ele me acertar assim do nada? Com certeza é um erro completo. Ó, ele me acertou de novo. Já não era pra me ter deixado. Toma! Aqui, ó. Ah, cara. Ele já levanta batendo, gente. Deu nem tempo. Agora eu vou usar esse aqui, então, ó. Que é o socão brabo no chão. Pou! Nossa! Vai muita vida do boss aí. Ah! Peguei! Nossa, eu joguei ele lá embaixo. Que azar, velho. Agora sim. Toma, boss. Toma, boss. Joguei ele lá embaixo de novo. Não! Não! Ele ficou ali, gente. Deu ruim. Deu muito ruim. Ele ficou aqui embaixo. Olha lá, ó. Ah, é assim? Então, toma! Isso não vai impedir de eu te bater. E agora eu vou com o número 1. Toma! Venha pra cá, boss. Aí. Vou voar o mais rápido que der. Pra ele não cair aqui embaixo, né? Senão ele ia cair de novo, esse pertinho. E... Toma! Joga pra lá, joga pra lá. Isso. Não joga ele lá embaixo, senão vai ser um problema pra mim depois. Aí, boa. E agora, venha. Venha com tudo que você tem. Aí, ó. Pra você aprender. E agora, esse aqui, ó. Pra completar mais ainda. Tá muito de boa, gente. Por enquanto, só utilizei 2 minutos até o momento. 2 minutos. E ele já se transformou aí, né? Na Phoenix. Desvia! Nossa! Que incrível! Essa desviada aí foi incrível demais. Foi muito incrível. Agora o modo Kong aqui, ó. Ó. Se liga, boss. Bugou, gente. Tá bugado por enquanto. Vou aproveitar isso. Meu modo já vai acabar. E vou voltar ao normal. Não! Ai, ai! Só que eu tô em combate, gente. Vou voltar a encher. Não! Não acredito. Ele me jogou aqui embaixo. Agora eu tô triste. Agora deu ruim pra mim voltar lá pra cima. Deu muito ruim. E aí? Eu tenho que chegar o mais rápido que der. Ah, é! Consegui voltar. Ah, ele caiu. Sabia que ele ia cair. É muito burro esse boss, mano. Não! Ah, cara. Ele tá bem aqui, ó. Ufa! Volta aqui pra cima, vai! Agora volta. Não é possível isso. Mas não é possível mesmo. Eu tenho que dar um jeito de jogar ele lá embaixo, gente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar isso aqui, ó. Joguei lá embaixo. Vai, joguei, joguei. Joguei. Boa, maravilha. Não! Não, não! Use a habilidade errada! Sai! Não! Eu caí mesmo. Não acredito, gente. Por conta disso aqui que eu vou me prejudicar muito aí, ó. Pra enfrentar ele. Ele vai cair ali embaixo novamente. É muito burro. Aí, deu bom? Deu bom? Mas burra é eu por ter caído nesse ataque dele. Bom, gente, ó. Pelo que eu tô vendo, tá sendo muito interessante enfrentar ele dessa maneira aqui, hein. Já vou usar isso aqui, já, ó. Já conseguiu utilizar. Ah, usei, mas não aconteceu nada. Foge! Fugi, mas não adiantou de nada. O bicho tá brabo. O bicho tá brabo. Eu preciso o mais rápido possível me transformar. Se eu não me transformar, isso vai dar muito errado. Muito errado mesmo. Foge! Foge! Aí, aí! Boa! Boa, garoto! Isso aí! Tem que aguentar. Aguenta, aguenta, aguenta. Foge! Não, aqui não, aqui não. Deu ruim. Agora deu ruim, então eu tô bugado. Boss! Não! Não! Calma aí, eu tô voltando. Eu tô voltando. Vou me transformar logo. Ah, é uma estratégia. Tem que se ligar, ó. Agora eu vou cair aqui como, ó. Vou cair de vez aqui. Vou usar já isso aqui, ó. Usa, usa, usa! Não! Não! Não é possível que eu não consiga utilizar isso há tempo. Perdi muita vida ainda. Olha isso! Olha esse boss! Roubado! Olha esse boss roubado! Não! Não! Morri! Foi quase, foi quase. Foi quase. Não morri ainda. Calma, calma. Agora eu morro. Agora eu vou morrer. Certeza. Joga pra longe! Ah, joguei, gente. Mas morri do mesmo jeito, né? Infelizmente, não consegui fazer o que eu queria porque teve aquele pé. aqui no bug, né? Me jogou pra cima e depois com um bom ataque de fogo pra todo lado. Foi complicado pra mim demais. Mas ainda tá muito em tempo. Ah, não. Aí ia aparecer logo aqui. É sacanagem também o jogo. Aí é vacilo. Ó, cinco minutos já se passaram. Passou cinco minutos apenas. E, bom, o que deixa esse poder bem apelativo, gente, é o Gear 4 dele, tá? É o Gear 4. Na habilidade normal aqui não tem como peitar muito alguns tipos de frutas. Mas quando se transforma, ele vira um deus, cara. Não tem jeito. É temporário, mas é apelativo demais o Gear 4. Não tem jeito. É muito apelativo. Muito apelativo. Poucas frutas vão conseguir derrotar. Ou poucos tipos de pessoas com habilidades incríveis vão conseguir enfrentar ele aí, né? Com certeza. Ó, já tá caindo ali, certeza. Tá caindo. Eu tenho praticamente certeza. Isso vai prejudicar muito. Só o tempo que eu demorei pra chegar aqui. Esse boss já tá querendo me derrubar. Aí me complica. Eu falei que ele ia me derrubar. Ai, consegui. Boa. Boa, garoto. Isso. Vamos recuperar aqui um pouquinho o estrago. Agora corre. Ah, não deu nem tempo. Não deu nem tempo. Foge. Aí, boa. Ah, mentira, cara. Não é possível isso, mano. Não é possível. Olha esse combo. O boss tá combando em mim. Ó, o boss combando. Ele tá combando. Olha isso. Não dá. É, boss. Vim até aqui. Não veio, né? Então eu vou até você. Se preocupa não, amiguinho. Não se preocupe. Tô chegando. Não. Não. Olha isso. Tá de brincadeira comigo. Eu não consigo subir mais. Ah, tá de brincadeira. Vem até mim, então. Ai, não vem. Gente, é muito azar, cara. E agora como eu subo lá em cima? Vou ter que me destransformar. Não acredito. Não acredito. E usei minha parada de voar. Mas acho que é o erro me transformar ali embaixo. Olha isso. Não, não é normal. Agora sim. Eu acredito que não é normal. Coisa dessa. É muito chato isso. Não. Cara, não. Isso aqui tá um absurdo, gente. Não é normal não, cara. O X-Boss não vai deixar eu subir. A pior forma de fazer um boss como que é? Fazer ele em cima de um barranco. É? Já que você quer tanto? Toma aqui. Toma aqui já que você quer tanto. Vou me transformar. O ruim que quando eu tô me transformando eu fico parado. Pra ele me bater à vontade. Isso é um problema. Cai a você agora então, boss. Nem isso ele faz. Tá de brincadeira com a minha cara. Tá de brincadeira com a minha cara. Não é possível uma coisa dessas. Tô levando uma surra dele. Toma. Segurei ele por um tempo, gente. Mas isso não vai mudar o fato de que ele vai me atacar nesse exato momento. Usei a habilidade a tempo. Vai usar isso aqui agora. Vai. Não é possível. Ele conseguiu ainda. Já era. Vou morrer. Vou morrer. Morri. 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 Não deu pra sair. É isso, né? Tá bom então. Vocês viram isso? Vocês tão vendo a situação que eu tô me metendo? Esse boss ele não para. Não adianta. Não tem como fugir dele simplesmente. Enquanto eu tô atacando ele, ele já se prepara. Antes de poder. E vir aparecer no mesmo lugar. Até mais longe. Se brincar. Eu vou ter que pegar um atalho aqui. Não tem jeito. Não tem. Eu acho que eu deveria ter derrotado ele bem antes, gente. Mas não vai ser o... Não vai ser o caso, né? Pelo visto. É, não vai... Realmente não vai ser o que eu tô pensando. Porque simplesmente eu vim parar quilômetros de distância dele. O que é isso? Eu tô andando rápido aqui? Uma lerdeza dessa? Tá de brincadeira. Voltei, boss. Se prepare para o combate. Se prepare para o combate. Não é possível. Não é possível. Ele me empurrou agora. Não. Tá de brincadeira, né? Não. Só pode estar de brincadeira. Eu não consigo. Eu voltei. E não consigo atacar ele do mesmo jeito. Não, cara. Isso aqui é brincadeira do jogo. Infelizmente eu acabei errando ali. Mesmo assim ele me acertou. Bom demais. Bom demais. Olha isso. Um ataque desse tão perto assim. Você erra ainda, boss. Sério. E quando não tem como errar, ele erra. Olha isso. Ele não para de atacar, gente. Ele não para. Ele não para. Sério, o Fênix é muito chato. Essa habilidade chata demais. Ele ataca sem razão de circunstância. Olha isso. Ele ataca sem eu poder fazer nada. Ele vai atacar de novo. Assim que eu parar. Assim que parar que ele vai atacar em sequência. Eu falei? Toma então. Vem no olho que vai ficar ligeiro. Pronto. Caiu lá embaixo. Quero desesperar. Não. Você não vai me acertar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Toma aqui de novo. Ele nem cai, gente. Ele nem tem esse tempo de cair. Ele já ataca direto, ó. Olha, já vai atacar. Não vai dar muito tempo para atacar. Deu tempo, deu tempo. Tá de boa. 11 minutos já. É, tô realmente achando que eu vou morrer de novo. É, a da massa tá parecendo que é um pouco melhor pra isso. Eu tô todo lerdinho aí na direção do pombo. Ah, não, cara. É, gente. Realmente eu tô pensando que a da massa tá sendo um pouquinho mais prática contra a moda do Phoenix. Porque, gente, não dá. Ele não para. O boss é eu batendo nele e ele já revidando. Ou o boss hoje tá terrível. Porque não é normal uma coisa dessa. Foi muito rápido derrotar o Marco no modo normal. Mas ele no modo Phoenix tá sendo um caso impossível. Impossível. O bicho tá brabo. Era pra não ter derrotado mais rápido, gente. Só que tá acontecendo toda hora uma coisa inusitada. Toda hora tá acontecendo algo que eu não espero. Eu tô lerdo demais. Que isso? Porque esse boneco tá lerdo assim. Só o modo... Só esse modo aqui que serve pra andar. Fora isso. Ou o boss tá muito insano. Não é normal, não. Olha esse boss. Ele lança um ataque e já vai com outro. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá um pouquinho mais diferente do que antes. Ó, os ataques da Gear 4, ele não para. Não derruba. Não derruba a Phoenix. Olha só. Não derruba a Phoenix. Cai uma vez. Só. E é raro. Aí ela já vem com tudo de novo. Esse ataque mesmo aqui, ó. Não adianta contra ela. Esse ataque aqui é triste contra ela. Mas tá quase, hein? Olha aí. Esse ataque eu acho que é ele que é péssimo de se usar, gente. Os outros são mais legais. Porque os outros, você derruba a Phoenix e depois já ataca logo com outro ataque por cima, né? Agora esse número 2 aí é triste, ó. E quando eu uso ele, eu fico aqui usando ele, segurando. Só que o boss, ele se solta o mais rápido possível, ó. Ele se solta bem rápido e já vai lançar outro ataque, já. Quase se lançava outro ataque. Ah, não consegui pegar ele. Segura, segura, segura. Não, 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 não. Ah, cara. Não é possível. Ele caiu. O boss caiu aqui embaixo, certeza. Eu vou me transformar. Tô nem vendo. Se eu cair, cair e tô nem aí. Vem então, pilantrinha. Vem então. Esse ataque aí, ó. Não derruba o boss. Vocês perceberam? Realmente, não derruba o boss de forma alguma. Então, quer dizer que quando eu termino de atacar ele dessa forma, ele já revida. Agora ele já vai revidar. Eu tenho que dar a volta e jogar lá embaixo. Não, ele voltou. Então, vou atacar com esse daqui. Esse aqui, ele acaba levantando muito rápido. Opa, desvia, desvia. Boa, boa, boa. Magnífico. Olha isso. Dá nem tempo pra eu me mexer. Esse boss é maluco. Esse boss é maluco. Ele ataca quando eu tô atacando. Ele é louco. Pega ele. Pega o pombo. Pega o pombo. Toma então, boss. Se liga. Ele ataca aí enquanto eu tô aqui. Não. O I acertou os dois ainda. Não é possível. Eu não consegui usar a habilidade. Ela não foi. Aí, agora sim. Vamos segurar ele um pouquinho e vamos eliminar ele o mais rápido que der. Eu cometi vários erros. Tô morrendo. Eu tô morrendo. Não, não. Acaba com ele. Não. Eu morri ainda. Eu morri muitas vezes, velho. No modo Gear 4, gente, não tem muita mobilidade. Porque ou eu vou ou eu ataco e não tem o dashzinho ali do Soru, né? O Soru ajuda muito. Ainda bem que eu vim aparecer aqui. O Soru ajuda de uma forma que não tem nem como falar. A forma que ele acaba ajudando você. Porque, ó, eu consigo desviar de algumas coisas. Eu consigo dar esse dash aqui, ó. No modo Gear 4, não dá. Eu tenho que ficar apanhando, tomando três, quatro golpes seguidos do boss. Eu não sei qual que foi mais rápido, gente. Mas eu acho que a Moti, mesmo a Dog, acaba sendo... Eu acho que é um pouquinho melhor por conta das derrubadas que ela dá. E do recuo que dá também. Por exemplo, o ataque é muito mais rápido pra utilizar contra o boss. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui errou, já foi. Agora acabei, pronto. Só um ataquezinho que faltou pra me dar nele. Só um pequeno ataque. Mas eu gostei de enfrentar com o Gear 4, é claro, né? A Dog é um pouco mais insana, eu acho, na minha opinião, assim. Eu curti mais utilizar. Tá bom? Esse foi o vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou enfrentar o Dragon, né? O bom nome dele mesmo. O cara esquece o nome. Vou enfrentar o outro boss com a fruta Dog, beleza? Então deixa esse muito like aí. Inscreva-se no canal, isso é muito importante. O Kaido. É, o Kaido, o Kaido, o Kaido, o Kaido. Sei lá, é alguma coisa assim. É isso. Tamo junto. Ó, comentei o que vocês acharam. Vocês olhando assim. Porque eu não sou tão bom assim de Gear 4, tá, gente? De Moti, de Dog, eu acho que eu consegui sair melhor contra o boss. Aqui houve vários contratempos. Primeiramente eu caí lá embaixo no Gear 4 e não tem a letra aí pra usar pra voar. A do número 1, gente, que ele lança pra frente, só vai reto, em linha reta. Então não tem como subir pra cá. Aí eu tenho que destransformar e subir pra não demorar tanto assim usar a habilidade de voo dele. Simples assim. Agora a Dog, o modo dela de escalar aqui a parede rapidão, é muito rápido pra usar de novo. E por esse ponto eu não sei. Eu dou uma nota 7. Não, pera aí. Eu dou uma nota 8, que ela foi bem rápida, bem boa. Deu pra derrotar o boss sozinho. E a Dog, eu daria um 9,5. Um 9,5, acho que ou 10, eu não sei, cara. Eu sou muito ruim pra dar nota nas coisas. Mas agora vocês comentem qual que saiu melhor, gente. Dog ou a Gear 4? Comenta pra me saber. Porque assim, ó. Vocês não podem ir por mim. Vocês têm que decidir por vocês mesmo. Quais vocês gostariam mais de usar. Qual que vocês preferem. Se vocês já enfrentaram o boss. Qual que é mais legal. Eu gostei muito da Gear 4 e também da Dog, é claro, né. Mas eu sou meio que o preferencial da Dog. É isso. Fui.